Dentro desse grande guarda-chuva que é o maior São João do mundo, a Vila Sítio São João também é um ponto de movimentação econômica. Na edição deste ano, cerca de 100 artesãos estarão aqui vendendo a sua arte, fruto também de uma capacitação entre a coordenação deste espaço cultural junto ao SEBRAE. A estimativa é que no mês de junho, durante todos os festejos juninos de Campina Grande, os artesãos movimentem cerca de 10 mil a 50 mil com a venda de suas artes, seus quadros, repletos de identidade cultural. Sabendo que o São João é importante para o nordestino como um todo, mesmo eu vindo de Curitiba para cá, de longe bastante, você vê que aqui o artesanato tem um visual diferente. Há aqueles que vão valorizar mais a questão do barro, da argila, a madeira, mas todos eles no São João conseguem vender bem, ou seja, tem um grande movimento. Então, para o nordestino que trabalha com artesanato, o São João é uma época que ou ele vai garantir o financeiro para ele passar os próximos anos, ou ele vai crescer muito nessa época, porque realmente é um período que movimenta bastante economicamente aqui o lugar. Olha, nesta loja aqui com mais de 150 artesãos trabalhando, o balanço por semana varia entre 6 mil e 10 mil reais totalmente. Mensalmente pode chegar a 50, 60 mil reais. Alguns artesãos vão colocar mais, é claro, devendo a tipologia do seu trabalho. No meu caso mesmo, eu chego no máximo a 6 mil reais por semana durante esse período, nessas quatro semanas de festas. Outros podem lucrar bem mais, outros um pouco menos, mas sempre estão lucrando bastante com relação a outros períodos. Assim, a Vila Cid São João é um equipamento cultural, é uma experiência, na verdade, que nós temos aqui. Comecei, na verdade, vendendo pamonha, canjica, milho cozido, o crepe suíço, e nós fomos ampliando o nosso cardápio para atender a demanda dos nossos clientes, aquilo que eles estavam procurando, que a gente tem que se adequar. Além da questão cultural, tem a questão econômica, a gente vai se enquadrando naquilo que o evento como um todo cresceu, cresceu, a gente precisa crescer junto com ele. Então, a gente procura servir para o cliente aquilo que eles procuram, né? Tanto as comidas típicas daqui, quanto aquilo que eles estão também acostumados a comer. E assim, a gente vai levando pelo amor à gastronomia, pelo amor à cultura nordestina, mas também pela questão financeira, né? É uma ajuda a todos nós que trabalhamos com o evento, e aproveitamos o maior São João do mundo aí para garantir o dinheiro igual o Natal, né? O Natal está para o comércio, assim como o São João também está para o comércio, e a gente aproveita bem isso. Só no Arraial do Artesão nós temos envolvido mais de 100 artesões, que de forma gratuita têm acesso e têm o seu espaço garantido aqui no sítio São João. A gente não só dá o espaço, não. Então, junto com o Sebrae, nós qualificamos esses artesões para que eles possam atender bem o culturista, a educação financeira, como gerir o seu negócio. E aí muitos deles conseguem, graças a Deus, renda para um ano todo, né? Então, fora eles, nós temos mais 15 espaços, 15 pontos de lanche, refeição. Então, é uma culinária vasta, que também é uma das novidades em relação ao ano passado. Nós praticamente quadriplicamos os nossos espaços de refeição. Então, você que está vindo para cá com sua família, não se preocupa não, que o bucho não vai ficar seco não, viu?